Fala galera, Everton do TPS 101, e aí, qual eu vou escolher pro rolê? Imagina só, você poder escolher a nada, se liga aí, nas carangas, comenta aí qual você escolhe pro rolê do final de semana, cê é louco pai, chama-lhe mesmo! Dá pra sonhar com uma garagem assim, né? Meu Deus, se liga no roco! Tchau! 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 Tchau!